Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscembar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. Final... foi... Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscembar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. E foi oficializado, infelizmente ou felizmente, não sei conforme é visto, o final da dupla Canção e Louvor, onde os irmãos Cláudio Louvor e Cláudia Canção realmente desfizeram a dupla e Cláudio seguirá a carreira solo. Aquilo que foi a princípio apenas uma cogitação realmente aconteceu e trago detalhes para vocês em seguidinha, já já depois da vinheta. Muito bem, estamos em volta para todo o Brasil. Obrigado você que está conosco, que já é inscrito a esse canal. Seja muito bem-vindo. Sua presença aqui nesse canal é um charme para nós e nos sentimos honrados por você ser inscrito a esse canal. Seu pastor não sabe que você é inscrito e eu lhe darei total apoio, tá certo? Apoio para você, viu? Seu pastor não tem apoio, não. Pelo contrário, ele não quer que você seja inscrito porque ele tem o rabo preso, né? Seja muito bem-vindo. E vocês que ainda não se inscreveram, se inscrevam, venham fazer parte dessa família, junte-se a nós. Estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês para chegarmos a alcançarmos essa marca e quando chegar lá teremos surpresas para vocês. Nosso outro canal no YouTube está aí, Notícias Góspel. Todos os dias, às 12h da tarde, estou lá com informações de jornalística para vocês. Vão lá, o link é na descrição do vídeo. Passe lá e se inscreva. E o nosso Instagram, nosso Kawaii. Me segue lá, eu sigo você de volta e, é claro, o link está na descrição do vídeo e vocês me encontram lá. Meus prezados, nós anunciamos aí há um tempo atrás algumas situações dessa dupla, dupla canção e louvor, né? Aliás, tem umas melodias muito bonitas, por exemplo, aquela Eu Cuito de Ti, né? É uma melodia muito bonita, eu gosto dessa música. Enfim, traz um certo contentamento quando você está chateado. E nós mostramos aí que eles iam para os cultos e várias pessoas reclamaram que eles iam para os cultos. E depois da mensagem, eles se juntavam em um canto da igreja e ficavam lá no celular, curtindo, comentando e totalmente ausente com o culto. E alguém reclamou e disse, não, não tem como. Eu vou lá só para cantar, então eles estão cultuando. É um desrespeito. E realmente era. Tempo depois, o Cláudio Louvor, né? Ele, então, eu não sei se esses são os nomes deles, né? Ah, sobrenome deles. Cláudia Canção e Cláudio Louvor, aí forma dupla canção e louvor, é meio esquisito. Mas, enfim, como eles são tratados assim, vocês sabem do que eles estão falando, então, vamos dizer, vamos agir assim. Então, o Cláudio, ele, então, anunciou que iria se afastar da música gospel, da dupla com a irmã, até setembro. Não setembro, se eu não me engano, mas, enfim, até mais na frente aí. Por problemas psicológicos, porque estaria realmente com depressão, estaria ouvindo vozes, estaria tendo muita fadiga, cansaço. Iria tratar da sua saúde. Até aí achamos interessante, realmente tem que tratar da saúde, a saúde em primeiro lugar. Porém, a situação era outra. O que dá pra entender é que ele mentiu para o seu público, porque ele está lançando a carreira solo. Olha só o que diz a matéria dos meus amigos lá, do Fuxico Gospel. Diz assim, ó. O cantor Cláudio Louvor anunciou, no dia 13 de julho, o seu afastamento da dupla Canção e Louvor. O motivo foi para cuidar da sua saúde física e mental. Desde então, a sua irmã Cláudia tem cumprido sozinha a rotina de apresentações pelas igrejas do Brasil. Quando anunciou a pausa, o cantor avisou que seria temporária e que deveria voltar à ativa em setembro. Nesta quarta-feira, preste atenção aqui, ó. Dia 27, Cláudio postou nas suas redes sociais as fotos e detalhes de um projeto musical individual. O Minhas Conversas com Deus e o comunicado surpreendeu os internautas, pois aconteceu duas semanas após o seu afastamento da dupla. O músico aproveitou e divulgou o título de quatro canções inéditas de sua autoria, que é A promessa não morreu, eu permiti, você disse, e no quarto com Deus. Cláudio não falou sobre data de lançamento dos projetos ou sobre a volta à dupla Canção e Louvor. Ou seja, não vai voltar, vai tocar a carreira solo. O que a gente quer dizer com isso? Bom, mas não estava com problemas mentais e físicos? Então, qual é o problema? Então, realmente, quem causava isso para ele era a sua irmã, era a dupla? Porque ele vai tentar a carreira solo. Inclusive, a Cláudia Canção criticou aí o site Assembleano, porque o site Assembleano falou alguma coisa sobre a mãe dela. Tiveram ali umas treta entre eles ali. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, Cláudio teria mentido para o seu público? Teria usado o disfarce de cuidar da sua solo de física e mental para tentar a carreira solo? Esquisito, né? Esquisito. Olha só o que passa. Esses camaradas perderam qualquer sentimento de respeito pelas pessoas, temor a Deus e levam a vida na brincadeira. É por isso que, às vezes, acontecem umas coisas meio engraçadas que a gente não entende aí com esse povo, né? Mas está aí, oficialmente, final da dupla Canção e Louvor. E eu falo isso até com certa tristeza, porque eu realmente, particularmente, gostava da dupla. Acho que eles sozinhos não são legais, tem que ser juntos. Eu fiquei muito feliz quando Raíssa e Ravel voltaram a cantar, né? Voltaram a cantar em dupla. Fiquei contente quando outros cantores aqui da região de Florianópolis, que é o... É... Jaques e Talita, né? Jaques e Talita tiveram ali um probleminha sério entre os dois. E só anos atrás, meio que iam parar de cantar e depois resolveram e voltaram a cantar. Estão cantando até hoje muito bem, por sinal. Eu, particularmente, gosto de escutar Jaques e Talita cantarem. E agora esses meninos aqui, né? A Cláudia e o Cláudio, da dupla Canção e Louvor, também se afastam. Isso realmente deixa a música gospel um pouco mais pobre, né? Nesse sentido aqui. Mas o que mais me deixa preocupado é a mentira. Dizer que está com problemas mentais e físicos e agora vai voltar a cantar Carreira Sol. Está muito mal explicado, né? Acho que tem muito mais caroço nesse Angu, com certeza. E aí, nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas não esqueçam. Vou estar aqui sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do mundo gospel pra vocês. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes e não esqueça a minha voz, a sua voz, que você pode contar comigo. E segue lá no Instagram. Lá no Instagram é o link na descrição do vídeo. Eu sigo você de volta. Vocês me encontram no direct e a gente tem aquele papo legal lá. Vamos indo, mas voltaremos sempre diariamente às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do mundo gospel pra vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.